Toneladas de pedras foram descarregadas na manhã desta terça-feira na Marginal Botafogo, a poucos metros da ponte da rua 301 no setor norte ferroviário. Uma máquina trabalhava para refazer a contenção do barranco. O reparo começou a ser feito na segunda-feira. Segundo a Secretaria de Infraestrutura de Goiânia, a obra foi necessária por causa das fortes chuvas que caíram nos últimos dias na capital e danificaram o gabião, essa estrutura metálica preenchida com pedras. Dessa vez, a estrutura de metal foi dispensada. Serão instaladas apenas as pedras com cimento usinado, como já existe em outros pontos da Marginal. Segundo a CEINFRA, a previsão é que a obra fique pronta até a próxima quinta-feira. E a orientação para o motorista que for passar por este trecho da Marginal Botafogo é atenção redobrada e paciência. O lugar foi sinalizado pela Secretaria de Mobilidade, mas em alguns momentos do dia, o trânsito tem apresentado lentidão. A pista, no sentido contrário, não foi interditada.